Olha o resultado daquela experiência que nós fizemos no dia 22 do mês passado. Fez um mês agora no dia 22 e eu quero mostrar para vocês o resultado. Vocês lembram que nós plantamos 10 melissa? Olha aqui o resultado da melissa, da lípia alba. Esse daqui o nome científico é a lípia alba, olha para vocês verem, pegou as 10 estacas. Não morreu nenhuma, pegou as 10 da lípia alba. Já o Oroponobis, olha para vocês verem, já está até com raízes formadas já. Nós plantamos 10 estacas de Oroponobis e pegou 9, só uma que não pegou. Aqui é a pimenta rosa, a arueira vermelha. Eu plantei 20 sementes cada copinho desse daqui. E já nasceram a metade. Já nasceu. Mas provavelmente ainda vai germinar mais, está certo? Ainda não deu tempo para todas as sementes germinarem. Mas nós já vemos que nasce bem. Aqui é o Cambará, o Lantana Câmara. Eu me atrapalhei no dia que eu cortei as estacas. Eu não sei se eu ponho de ponta cabeça ou não. Então eu não tenho como ter certeza do resultado. Tinha brotado 3 e agora só tem 1 lá com broto. De 10, só tem 1 com broto. Mas eu vou fazer outro teste para ter a certeza. Porque eu acho que eu me atrapalhei na hora de plantar. E agora eu não vou fazer só com substrato. Eu também vou fazer com terra e substrato. Um substrato diferente. Já a arueira salsa, a arueira mansa, ainda não germinou nenhuma semente. Olha aí. Toda sem germinar, com 30 dias. E não germinou nenhuma semente ainda. Isso não quer dizer que ela não vai germinar. Às vezes não foi o tempo suficiente. Porque as sementes estão intactas ainda. Tá certo? Este aqui é o resultado dessa pequena experiência. Logo, nós vamos fazer mais outros testes. Com mais plantas. E vamos ver qual vai ser o resultado. Espero que você tenha gostado dessa experiência. A Lípia Alba é muito fácil. A Melis. A Lípia Alba é muito fácil de germinar. De brotar por estacas. O Oroponobis também brota muito fácil. E a pimenta rosa nós já vimos que germina bem. Faça germinação. Então não está difícil nós termos a nossa lavoura aí. Ou num vaso, ou num quintal de casa. Ter as plantas medicinais que podem atender você. Na hora que você precisar delas. Tá certo? Olha aí. Deixe aí o seu like. Deixe aí o seu joinha. Deixe o seu gostei. E dá uma olhada na descrição do vídeo. Que eu vou deixar para vocês um presente na descrição do vídeo. Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau.